Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos trabalhar com um fio muito delicado e super fofinho. É a Lan Moher. Vamos usar a agulha 2,5 milímetros. Quero convidar você para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo, para que mais e mais pessoas tenham acesso a estas aulas. Agora, vamos fazer um cordão de correntinhas com o dobro do tamanho do pezinho do bebê. Farei 20 centímetros de correntinhas. Para ter os 20 centímetros de correntinhas, tive que fazer 41 correntinhas. Lembre que a quantidade de correntinhas vai depender do fio e da agulha que você estará usando. Agora, vamos vir no próximo ponto e faremos um ponto alto. Siga fazendo um ponto alto para cada ponto da fileira anterior até o final da fileira. faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. Siga fazendo um ponto alto em cada ponto da fileira anterior. Faça desta forma até o final da fileira. Esse fio é maravilhoso e muito fofinho e macio. O resultado é perfeito. Agora, observe como vou finalizar a fileira. faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. repita o mesmo processo. Repita o mesmo processo, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior. Repita o padrão até o final da fileira. Mais uma vez, vamos finalizar a fileira fazendo um ponto alto na segunda correntinha da fileira anterior. Só que desta vez, iremos trocar o nosso fio para outra cor. Observe como fiz no vídeo. E vamos continuar. Faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. Vamos continuar fazendo pontos altos até o final da fileira. Faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. Faremos duas correntinhas e vire o seu sapatinho de crochê do lado avesso e vamos começar a costura. Observe o vídeo e veja como fiz para costurar toda a lateral do sapatinho de crochê. Lembre de usar o fio azul quando for para costurar a lateral azul. Fui. Amém. Deixe no final uma abertura em torno de 2 cm. Vamos alinhavar toda esta abertura. Depois, puxe o fio para que a gente tenha uma parte arredondada na parte inferior. Ao puxar o fio, passamos a ter este arretondamento. Agora é só dar 3 pontinhos, arrematar e cortar o fio. Agora, vamos separar 9 pontos para cada lado e colocamos um marcador. Deixamos um pouco de fio branco na agulha e iremos alinhavar toda esta parte. Formaremos a frente do sapatinho. Vamos alinhavar até o próximo marcador. Ficamos com 2 fios. Vamos dar 2 nós e depois pode virar o sapatinho para o lado certo. Veja que lindo que está ficando o nosso modelinho. Prenda o fio branco como está no vídeo e vamos fazer uma fileira com pontos altos. Então, vamos lá. Amém. Vamos dar continuidade e vamos fazer em torno de 4 fileiras no total. Você decide quantas fileirinhas vai querer para o caninho da sua botinha ou sapatinho. Fiz 4 fileirinhas. Ficou perfeito, pois dá para virar a última fileira e fica com um estilo todo especial, não é mesmo? Agora é só enfeitar. Vou fazer um cordão de correntinhas com o fio azul e passar a cada 2 pontos logo na primeira fileira de pontos altos. Você pode enfeitar como preferir. Se gostou desta aula, compartilhe, deixe um like, comente, me diga de onde você é. Deixe um beijinho a todos e até a próxima aula!